Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Honk Tonk Man, a última canção, filme de 1982, dirigido e estrelado por Clint Eastwood, que tem roteiro de Clancy Carlyle, que adaptou seu livro, lançado em 1980, inspirado nos dias finais da vida do cantor Jimmy Rogers. Como grande fã do Clint, eu falo pra vocês que esse, na minha opinião, é o filme mais subestimado de toda a sua carreira. Já na época do lançamento, o retorno de bilheteria não foi muito bom, tá certo que o investimento da Warner também foi pequeno, mas eu noto que ao longo dos anos, Honk Tonk Man se tornou aquele filme que apenas o fã do Clint procura. Aquela pessoa que quer completar a filmografia do Clint, o que eu acho um tanto quanto injusto, porque aqui ele demonstra uma grande evolução como realizador e também entrega uma das melhores atuações da sua carreira. Eu lembro que nesse período, o Clint tinha uma espécie de acordo com a Warner. O estúdio garantia investimento em projetos menores, como o The Honk Tonk Man, mas o Clint também deveria participar de filmes com expressivo retorno de bilheteria. E até por isso, ele aceitou também participar de Impacto Fulminante, voltou a atuar como Dirty Harry. Eu já fiz a crítica de todos os filmes aqui no canal. É até interessante analisar as notas de pré-produção de Honk Tonk Man, porque existia dentro da Warner a certeza de que esse filme seria muito importante para o próprio Clint como realizador. Ele estava se aproximando mais do drama e falaria sobre um período muito difícil na história dos Estados Unidos, a Grande Depressão. O músico Red Stovall, interpretado por Clint Eastwood, tem a grande chance de sua vida e viaja para Nashville para participar de um popular evento de música country. Ele é acompanhado de seu sobrinho, Witt, interpretado por Kyle Eastwood, e ambos passam por diferentes experiências durante a jornada, até que o estado de saúde de Red passa a preocupar a todos. Honk Tonk Man foi encarado pelo Clint como um projeto íntimo, mas representava certo risco também. Ele estava saindo da sua zona de conforto e se aproximando do drama. E eu acredito que até mesmo para ele como ator foi uma experiência diferente, porque ele estava voltando a cantar em um filme. Ele teve todo um cuidado especial com a música country, com a representação desse estilo no cinema. A trilha assinada pelo Steve Dorff me agrada muito e a canção-tema do Marty Robbins é espetacular. Creio que merecia também maior reconhecimento. A mensagem do filme é bem construída, explorando bem o período de crise e também a própria doença do Red Stovall. A partir disso, a sua relação com seu sobrinho é muito forte. Sabemos poucas informações sobre o passado do Red, mas existe esse vínculo também. Existe uma grande vulnerabilidade. Inclusive, o Clint explora o ritual de iniciação do It para a vida, seja de maneira efetiva ou mesmo simbólica. Esse seria o legado que o tio deixaria para o seu sobrinho. Já na música, o Red poderia desistir de seu objetivo pelo agravamento de sua doença, mas sabia que participar daquele prestigiado evento de música country seria fundamental para deixar sua marca e levar sua voz e talento a mais pessoas. Ser internado para tratar daquela doença em estágio avançado seria colocar fim no sonho, e definitivamente não era isso que ele queria. Em Hong Tonk Man, como eu disse, o Clint tem uma das melhores atuações da sua carreira, porque ele consegue explorar bem o drama do seu personagem, os seus vícios também, especialmente com o álcool, mas ainda assim oferece muito espaço para o desenvolvimento do It. E ao analisar a filmografia do Clint, eu noto que nos anos 80 ele deixou um pouco de lado essa ideia do herói solitário e que também estava isolado de tudo e de todos. Isso começou a mudar com Bronco Billy, onde ele investe mais em relacionamentos, e em Hong Tonk Man o laço familiar é fundamental. É verdade que o Clint também recicla algumas pausas para momentos cômicos que já haviam sido feitos em seus filmes anteriores, especialmente na relação com animais, mas mesmo assim, mesmo com a história tomando contornos trágicos, essas pausas acabam colocando um sorriso no rosto do espectador. E acontece um pouco de tudo nessa história. Encontro com a polícia, visita a um bordel, carro estragado, dúvida se existiria tempo hábil para chegar naquele evento. Apesar da história, então, ter sido inspirada no Jimmy Rogers, é justo mencionar que o Clint também trouxe a sua experiência de vida e também as suas memórias para a Hong Tonk Man. Clint cresceu viajando durante os anos 30 e 40, e várias composições do filme foram feitas a partir da análise dos registros de Walker Evans. A poeira levantada na viagem ditava a incerteza da vida do seu personagem, seja a curto prazo, com a necessidade de ganhar uns trocados, como também para sua perspectiva de vida no futuro. Sem dúvida alguma, esse filme foi importantíssimo para a evolução do Clint como realizador. Ele sai de uma zona de conforto e passa a explorar novas possibilidades. Em Hong Tonk Man existiu, então, essa celebração, a música country dos Estados Unidos, a partir da figura do Marty Robbins. E também, é claro, essa tradição do Clint de encerrar os filmes com uma canção muito forte, uma canção muito significativa. Então, para Hong Tonk Man, nota 9. Sem dúvida alguma, eu deixo a minha recomendação. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, o filme está disponível no catálogo do Globo Play. A seguir, eu vou falar um pouquinho com spoilers. Então, se você não viu o filme ainda, procure e depois retorne para esse vídeo. Tudo bem? Mas, recentemente, eu li uma entrevista do Clint, onde ele analisava todos os seus filmes nos anos 80, e ele se perguntava por que Hong Tonk Man não tinha conseguido um bom resultado de bilheteria. É claro que a Warner acreditava que esse filme teria potencial para premiações também. Ficaram decepcionados quando o longa durou poucas semanas no circuito dos Estados Unidos. E o Clint, na época, teve a teoria de que o público não gostou da autodestruição do Red Stovall. O público não queria ver um personagem do Clint Eastwood morrendo no final. Então, era um personagem construído do zero, não aproveitava aquele elemento do homem solitário ou mesmo do investigador. Mas o Clint considera que, naquele momento da sua carreira, o público já estava acostumado a assistir um filme do Clint Eastwood com um final feliz. E eu creio que é justamente essa experiência de autodestruição que torna a mensagem do filme tão forte. Porque o Red era um alcoólatra, tinha problemas de saúde, mas tinha também um sonho. E isso é muito importante para o sobrinho. O aprendizado que o sobrinho tira dessa história. Por isso que eu gosto tanto também de Hong Tonk Man. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!